Olá, família! Eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a difícil tarefa de educar filhos. Acredite, eu li mais de 50 livros para preparar este curso para vocês. E eu sei que não é fácil ser pai, educar a criança. Não apenas criar um filho, mas educá-lo para fazer a diferença não só na família, como em toda uma sociedade no mundo. Então vamos lá! Hoje eu vou falar sobre meritocracia. Mas você pode me perguntar, que danada é isso? O que é isso de meritocracia? Gente, meritocracia nada mais é que um sistema de recompensa baseado no mérito pessoal. Isso mesmo! Bom, na meritocracia, premiar quem não merece desmerece quem tem mérito. Ou seja, você deve premiar alguém quando ele merecer ser premiado. Quando você premia um filho que não fez nada para merecer aquele prêmio, o irmãozinho dele provavelmente está observando. Poxa, papai vai levar o João para passear no fim do ano? O João aprontou, o João desrespeitou o papai, o João tirou notas baixas, foi reprovado, foi reprovado e vai ganhar presentes assim como eu, viajar assim como eu, que tirei melhores notas, que respeitei o papai o ano todo? Ah, então por que eu vou me comportar bem? Fique ligado e esperto nesse aspecto. O seu filho precisa receber as recompensas que ele fez por merecer. Ele não deve merecer prêmios e recompensas só porque ele é seu filho e você o ama. Se ele lhe desrespeitou, se ele não cumpriu com os combinados, ele não merece ganhar os prêmios de um outro filho que cumpriu e que respeitou você. Então fique muito atento a isso porque as crianças estão o tempo todo nos observando. Por isso que muitas vezes alguns pais escutam muitos filhos dizer, ah, mas o senhor ama mais fulaninho, porque fulaninho apronta, faz e acontece e recebe a mesma coisa daquele que se comporta bem. Então fique muito atento porque as crianças querem ver justiça e elas esperam ver a justiça através do seu comportamento. Elas estão sempre esperando que a sua conduta ensine para ela lições de vida. Então fique atento a isso porque premiar um filho porque ele é teu filho não tem justiça nenhuma nisso. Você deve premiá-los quando eles fizerem por merecer. Veja bem, pais que estão preocupados com o sucesso de seus filhos não podem embriagá-los com a falta de mérito para obtê-lo. Quando um jovem sai para desbravar o mundo, ele é apenas mais um. É muito importante que você explique para o seu filho que ele é especial para você. Quando ele vai para o mercado de trabalho, quando ele vai para a escola, ele não vai receber os aplausos e os elogios que muitas vezes ele recebe em casa. Ele precisa mostrar competência, ele precisa mostrar talento, dom. Então veja, não adianta você exagerar nos elogios, encher seu filho de elogio, tratar ele como um príncipe, como um reizinho, porque lá fora ele é apenas mais um menino. Ele precisa mostrar que merece aquele elogio. Ele precisa ser merecedor do elogio. Porque se não, ele pode acabar se frustrando. Ele pode ter uma alta imagem que ele é o cara, que ela é a menina, que ela é a princesa, que ela é maravilhosa, que ela é o destaque no mundo. E quando ela for para a escola, ela vai ver que ela não tem destaque. Ela precisa merecer esse destaque. Então, muito cuidado com a forma como você está criando o seu filho, a sua filha. Se você exagerar demais no elogio, exagerar demais em dizer que ela tem muitos talentos, que na verdade você sabe que nem são tantos assim, quando chegar lá fora, ela vai sofrer uma decepção, uma frustração incrível. Portanto, ao educar os seus filhos, você não pode simplesmente achar que qualquer ação do seu filho merece aplauso. Quando você educar o seu filho, não aplauda demais ele. E espere que ele faça algo que realmente mereça o seu aplauso, realmente mereça o seu elogio. Isso é amor gratuito. Isso é maravilhoso. Porque você vai realmente elogiar o que ele possui, o que ele fez de bom. E quando ele fizer algo que não está tão bom, incentive ele a caprichar mais. Eu me lembro que uma dor muito grande pra minha filha, era o fato de eu dizer que a letra dela não é bonita. Eu falava, filha, você lê bem, você estuda bem, você tira excelentes notas, mas a sua letra não é bonita. Então, mamãe comprou um monte de livros de caligrafia pra que você treine todos os dias à tarde. Mas, mamãe, você tá dizendo que minha letra é feia, que minha letra é horrível, que eu não sei escrever. Eu falei, não. Eu estou dizendo que sua letra não é bonita. Mas ela pode vir a ser se você treinar. Então, eu tô sempre estimulando pra que ela melhore a letra, melhore a letra, porque a letra dela, se você olhar, é a treva. Mas eu não preciso chegar pra minha filha e falar, filha, sua letra é uma treva. Também não preciso dizer mentiras. Filha, sua letra é horrorosa. Não. Filha, sua letra é linda, mas não é bonita. Então, ela vem trabalhando na letra pra melhorar a letra e tá muito melhor do que antes. Mas eu não vou mentir pra ela, porque quando ela for pra escola, quando ela fizer qualquer trabalho, ninguém vai querer que ela copie. Porque a letra sai um pavô. Então, o que que eu faço? Incentivo ela a ser melhor. Incentivo ela a aprimorar. Não saio fazendo elogios falsos e enganosos. Porque quando ela for lá pra fora, ela vai se frustrar, ela vai se entristecer. Então, pare de elogiar demais o seu filho. Dê elogios sinceros. Elogio que ele merece esse elogio. Faz por merecer. Então, ensine o seu filho a batalhar pelo seu elogio. Entendo uma coisa. Na rotina da vida, não será no emprego e muito menos no âmbito social que o querido e protegido filho irá conseguir atrair o sucesso. Se ele não merecer. O seu filho precisa merecer o seu elogio. Amar o seu filho não é enganá-lo com falsos elogios. Então, quando você parar pra elogiar o seu filho, pare e perceba se aquele elogio realmente é merecido. Dizer eu te amo pra o seu filho, você pode dizer todo o tempo, o tempo todo e sempre não é o suficiente. Você tem que dizer todos os dias. Abastecer ele de amor, abastecer ele de carinho. Mas falsos elogios vai prejudicar o desenvolvimento dele. Ele vai ter uma autoimagem enganosa. Então, não faça isso. Ajude o seu filho, incentive o seu filho a melhorar cada vez mais, a se aprimorar, a buscar a excelência acadêmica, a buscar a excelência em todas as atividades que ele fizer. Ajude-o nas suas dificuldades. Se você não conseguir ajudá-lo, contrate alguém que consiga ajudá-lo a melhorar naquela dificuldade dele. E meritocracia, parceiro. Meritocracia, parceira. Isso vai ajudar o seu filho a aprender desde cedo o segredo do sucesso no mercado de trabalho. Fazer por merecer. Mostrar competência. Ter responsabilidade. Dar o seu melhor. Colocar tudo o que ele tem naquele pouco que faz. Então, o vídeo de hoje ensina você a importância de você ser mais zeloso nos seus elogios. E só fazê-los se sua criança, se o seu jovem realmente merecer receber esses elogios.